Música Calo canta, cobra pia, eu me peguei, chamou-po Maria Calo canta, cobra pia, eu me peguei, chamou-po Maria Calo canta, cobra pia, eu me peguei, chamou-po Maria Calo canta, cobra pia, eu me peguei, chamou-po Maria Calo canta, cobra pia, eu me peguei, chamou-po Maria Calo canta, cobra pia, eu me peguei, chamou-po Maria Amém! Amém!